Oi Deixa ela vir, totinha Ela falou para suas amigas que fumam a macuã e ainda fica sorrindo Essa piranha tá louca, tá dopada de macuã Ô piranha, ô piranha Vai não tomar toma Vai, 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 vai Toma toma Tomou de Akdeno e fumou maconha Antigamente era santinha e hoje é sem vergonha Ai, ai caralho, porra, bagulho doido Vai começar o empurradão Vai começar o empurradão Vai começar o empurradão Deixa ela vir, totinha, totinha Ela falou para suas amigas que fumam a macuã e ainda fica sorrindo Ela falou para suas amigas que fumam a macuã e ainda fica sorrindo Essa piranha tá louca, tá dopada de macuã Vai, 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 vai Tomou de Akdeno e fumou maconha Fumou Jack Dennis e fumou maconha Antigamente era santinha e hoje é sem vergonha Ai, ai caralho, porra, bagulho doido Vai começar o empurradão, 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 empurradão Vai começar o empurradão, 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 empurradão Caralho, vai, sou eu, porra, ao trem, me pica